Elevando então os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa alma, a Deus, nosso Pai Criador, fonte generosa do bem, da paz e da vida, em profunda gratidão ao Senhor, por tantas oportunidades que nos concede, em todos os instantes, que possamos, Pai querido, entender as suas leis com mais profundidade, que possamos pacificar os nossos corações diante as dificuldades, diante as dores que nos chegam, que possamos ter a sabedoria de harmonizarmos com tudo o que acontece, sabendo a hora de agir e a hora de resignar. Rogamos então, Senhor, as Tuas bênçãos nessa manhã de reflexão, ao nosso querido amigo Décio e a todos nós que precisamos do Teu amparo, do Teu amor, de Tua luz. São tantas as palestras que o doutor Décio já fez aqui no Recanto da Prece e também em outras partes do Brasil. Então eu não vou me alongar muito a respeito da apresentação, porque ele já é conhecido em todo o meio espírita, mas para aqueles que estão pela primeira vez assistindo uma palestra do doutor Décio, nós vamos dizer que ele nasceu na cidade de São Paulo, trabalhou, formou-se médico, gastroenterologista e estava trabalhando alguns anos atrás na cidade de Santos, nos hospitais, lá na clínica, e depois ele transferiu-se para Campo Grande, onde está residindo atualmente. Ele é professor da Uniderp na Faculdade de Medicina e também tem muitos livros escritos dele somente, também em parceria com outras pessoas, como a doutora Ivene, doutor Sérgio Lopes. Nós temos tido a felicidade de estar com ele em Campo Grande, o que facilita para que as pessoas também possam assistir em outras casas espíritas. Mas hoje ele está aqui conosco e não vai ser necessário me alongar muito com referências, porque todos já conhecem. E o tema que ele vai falar é o luto. E é muito importante esse tema para todos nós, principalmente aqui do Grupo Espírita Recanto da Prece, porque já está neste ano completando 13 anos que tem aqui o Grupo GAEP. GAEP é o Grupo de Apoio Espiritual a Pessoas Enlutadas. Então, foi de bom ouvir ter esse tema, principalmente com o doutor Décio. Sejam todos bem-vindos, que estão presencial e também aqueles que estão à distância, a nossa gratidão. E nós vamos passar, sem mais delongas, a palavra para o doutor Décio. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do luto. E, na verdade, a gente precisa, antes de falar do luto, a gente falar sobre a questão da morte. Porque, assim, a definição de luto que está no dicionário é a seguinte. Sentimento de pesar ou dor pela morte de alguém. Então, a gente está falando de um assunto que está diretamente ligado à questão da morte. A gente sabe que essa palavra é utilizada hoje em outras situações de perda. Não só da morte, mas de perda. Por exemplo, o divórcio. O divórcio, os envolvidos, os que estão se divorciando, passam por um processo de luto. Já ouvi que é um luto mais difícil porque é luto do defunto vivo. De vez em quando você vê o cadáver. Você é obrigado a ver o cadáver. Então, é um luto que tem as suas características. Se você, alguém viaja, alguém que você gosta, vai morar em outra cidade, você vai ver menos, você entra em luto. Se você sai do emprego, se você se aposenta. São situações em que você perde coisas importantes e esse sentimento de pesar é chamado de luto. É um sentimento psicológico, emocional, psicológico, que traz esse pesar e que te obriga a um movimento emocional. Mas o luto, ele é basicamente descrito para a morte, a morte de alguém. Essa questão da morte é uma questão muito importante para nós, ocidentais. Porque nós nos recusamos terminantemente a aceitar essa realidade. Nós tratamos a morte como se fosse alguma coisa, assim, não vamos falar disso, deixa para lá. Enquanto os orientais, eles aceitam de uma maneira mais tranquila a questão da morte. Eu lembro que quando eu estava fazendo pós-graduação, lá na Escola Paulista, em São Paulo, eu lembro que eu pensei, puxa vida, nós estamos em um ambiente de vários professores, formadores de opinião. Eram professores de faculdades de medicina do Brasil inteiro e formadores de opinião. E eu resolvi fazer uma pesquisa sobre o médico diante da morte. Eu fiz um questionário para saber a opinião dos colegas sobre a questão da morte. Eram médicos, o médico convive com a morte. Eram professores. E quando eu entregava os questionários, alguns deles não queriam responder. Eu falei, mas esse assunto, isso é muito mórbido, por que você quer estudar a morte? E inclusive oncologistas. Então, eu achei aquilo bizarro. Uma coisa estranha. E eu sempre digo isso, mas parece que eu estou sendo inconveniente. Mas eu não sei se vocês sabem, todo mundo aqui nessa sala vai morrer. Os que estão assistindo também, todo mundo vai morrer. E vocês vão morrer pela mesma causa que todos morrem. Chama nascimento. Se você nasceu, você vai morrer. E por que a gente não aceita isso? Por que a gente fica tão incomodado com isso? Por que isso é uma coisa tão difícil para a gente pensar? É claro que a morte, ela não é agradável. A despedida não é agradável. A perda, entre aspas, que eu comecei falando de perdas, não necessariamente a morte é uma perda, mas é a maneira como a gente enxerga ela, mesmo assim a perda não é agradável. Então, será que é um assunto para ser evitado? Ou é um assunto para ser discutido, conversado? A gente é criado para evitar a morte. A gente cresce com medo da morte. Eu conto sempre essa história também do Bob. Tinha uma amiga que, ela foi numa feira, em algum lugar assim, e estavam distribuindo uns peixinhos. E o filho queria, porque queria o peixinho, ela comprou o peixinho e o aquário. Aqueles aquários redondos, que não oxigena água. O peixinho, geralmente, o peixinho dourado, o king, não sobrevive naquele aquário redondo. Aquele aquário é só para um tipo de peixe, que é o beta. Aí colocaram lá o peixinho e, todo dia, o filho colocava comida para o peixinho. Oi, Bob, bom dia. Ia tomar o café da manhã dele. Aí, um dia, ela chegou em casa e o Bob estava morto. E ela entrou em pânico, foi numa loja de animais, comprou um outro peixinho e colocou lá. O peixinho era da mesma cor, mas não era muito parecido. No dia seguinte, ela ficou observando, o filho dela chegou, botou a comida, oi, Bob, e sentou para tomar o café da manhã. E esse também morreu, porque o aquário não servia. E ele ia e comprava mais. Até que um dia acabou os peixinhos da loja. E tinha um preto lá, os outros eram todos vermelhos. Ela comprou o preto e pôs lá. Aí o menino levantou de manhã, oi, Bob, colocou a comida e sentou para tomar o café da manhã. Ela expirou aliviada. Daí, daqui a um pouquinho, o menino comendo, ele falou assim, Mãe, não tinha Bob vermelho dessa vez para você comprar? Então, por que ela fez aquilo? Qual o desespero dela do menino enfrentar a morte? Quando morre o cachorro, quando morre o gato, quando morre a avó, quando morre um tio, quando morre alguém, a gente protege as pessoas da morte como se a morte fosse um grande inimigo a ser combatido. E, na verdade, ela é parte do nosso processo de viver. A morte não existe. Existe a morte física. E nós somos espíritas, nós sabemos disso, nós conhecemos a reencarnação, nós estudamos o assunto, os meandros do processo reencarnatório, e a gente tem medo da morte. A gente tem medo de falar da morte, a gente não quer falar da morte. E quando tem alguém morrendo perto de nós, nós evitamos o assunto, negamos o assunto. Isso acaba gerando uma consequência que é o enlutamento patológico. Então, sentir pesar ou dor pela morte de alguém é alguma coisa a ser evitada? Não. Por quê? Porque é impossível evitar isso. Mas, é alguma coisa para não ser conversada? É alguma coisa para ser não discutida? Também não. Porque é inevitável que isso aconteça nas nossas vidas. E não vai ser uma nem duas vezes. E a gente precisa se acostumar que as pessoas vão morrer. A gente precisa se acostumar que em algum momento nós vamos sofrer esse processo de luto. De maneira que nós possamos passar por essa dor e nos recuperarmos e seguirmos a nossa vida. E deixarmos quem morreu seguir a vida dele. Senão, nós vamos trazer processo para um quadro patológico, para uma doença, para um transtorno que vai acabar produzindo dor e sofrimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do sofrimento, mas eu queria antecipar com uma coisa que eu observo muito como médico. E como pai também. Dos meus três filhos tem um especialmente que tem medo de agulha, injeção, essas coisas. Então, quando ele sabe que ele vai ser vacinado, que ele toma vacina, ou que vai precisar colher sangue, por exemplo, é um transtorno. Porque o moleque não dorme, ele fica nervoso, irritado, começa a ficar agressivo. Então, quanto menos você... Se você avisar ele, semana que vem, nós vamos colher sangue. Ele fica uma semana sofrendo. Uma semana sem dormir, uma semana estressado. Aí, na hora que vai colher o sangue, ele soa frio, passa mal, desmaia. E aí, o que que acontece? Uma picadinha, doeu, tirou o sangue, acabou. Então, por causa de cinco segundos de dor, ele teve sete dias de sofrimento. Isso que eu digo, será que é para a gente sofrer tanto pela dor? Será que aqueles momentos de dor e um luto saudável, ele dura entre seis meses e dois anos? Será que esses seis meses a dois anos de dor, eles precisam ser acompanhados de sofrimento? Será que isso é necessário? Então, a resposta é não. Não é necessário. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da dor e do sofrimento. Então, o luto, na verdade, ele é uma questão de você afinar o que você está sentindo com o que você está pensando, com o racional com o emocional. Então, é o tempo que você vai demorar para a sua mente conseguir entender o que o seu coração já sabe. Quem já passou por isso ou está passando porque o luto começa muitas vezes no diagnóstico de uma doença grave. Vocês percebem que, como a doutora Elisabeth Kubler-Ross já ensinou, existem algumas etapas do processo do morrer que já começam antes do morrer e muitas vezes depois do morrer elas continuam acontecendo não só para quem está morrendo mas para todo mundo que está ao redor. Então, uma das primeiras coisas é negar. Então, é sempre assim, não, o exame está errado, não, esse médico não sabe o que está falando, não, isso não está acontecendo comigo. E muitas vezes a gente percebe isso, a pessoa está internada, está no hospital, está muito mal, está perdendo a capacidade até de se comunicar, está cada dia mais deteriorada clinicamente e as pessoas estão fazendo planos. Não, quando ela melhorar, no final do ano nós vamos viajar. Não, porque, não sei o que, e os filhos negando, e o esposo negando, e o pior, o médico negando. Não, vamos fazer agora um remédio novo, vamos ver se ela reage, ele sabe que ela não vai reagir, ele sabe que não tem mais o que fazer, é o processo da morte, esse paciente está desencarnando. Então, o que é mais útil, o que é mais produtivo, é a gente ficar negando ou a gente começar a lidar com o processo. Por exemplo, às vezes eu fico meditando um pouco sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu ficava pensando, bom, se Deus for bom, eu vou morrer dormindo. Eu vou dormir e quando eu acordar, eu já estou morto. E assim, eu não preciso passar por aquele processo. Aí, são 32 anos de formado, e vi muita gente morrer, e passei pelo processo várias vezes com outras pessoas, e hoje, eu tenho medo de acontecer isso, porque é capaz de eu acordar e achar que eu ainda estou vivo, e tenho dificuldade de desencarnar. O Chico falava, morrer é fácil, desencarnar é que é complicado. Então, se eu tiver a consciência de que eu estou em processo de morte, que eu estou para desencarnar, eu tenho uma chance preciosa de fazer o processo. Então, é mais ou menos assim, vamos viajar? Vamos. Quando? Amanhã. Então, não tenho tempo de me despedir, não tenho tempo de ver se eu paguei todas as contas, eu não tenho tempo de me acertar. Vamos viajar? Vamos. Quando? Ah, daqui a dois meses. Ah, então eu vou ter tempo de arrumar minha vida, de deixar tudo pronto, eu vou ver se, vou deixar todas minhas contas programadas para pagar, vou avisar o pessoal lá na clínica e deixo tudo arrumadinho. Então, se você está negando, você está perdendo esse tempo, que é o tempo do processo de você viajar, de você desencarnar. As pessoas que estão ao redor, muitas vezes, elas perdem a chance de falar coisas que queriam falar, de se despedir das pessoas que queriam se despedir. muita gente que se ama e que não consegue se abraçar, é uma boa chance de você se abraçar. Muita gente que se ama e que não se fala por causa de orgulho, vaidade e de discussões fúteis que fizeram com que você fique um mês, dois meses, três anos, cinco anos sem falar com aquela pessoa que você ama, é uma ótima oportunidade para você ligar para a pessoa e falar, olha, é o seguinte, eu estou morrendo, queria muito falar com você antes de eu ir. É um processo que vale a pena você fazer. E se você não estiver aceitando isso, você está negando o processo, o que acontece é que você se priva daquilo e priva a pessoa daquilo. E uma outra coisa que eu acho mais difícil ainda, que eu acho até desumano, é que aquela pessoa que está passando pela crise da morte e que está no processo de desencarne, ela acaba passando por isso sozinha. Por quê? Porque o marido não tem coragem de falar para ela que ela vai morrer. Ela sabe, eles sabem, mas eles não têm coragem de falar sobre o assunto. Os filhos não têm coragem de falar sobre o assunto. O médico não tem coragem de falar sobre o assunto. E ela fica sozinha, ela e os botões dela, sozinha, na crise da morte. Teve um episódio que aconteceu comigo lá em Santos, eu abasteci o meu carro num poço de gasolina pertinho da minha casa e tinha um frentista que acabou ficando meu amigo. A gente conversava bastante, ele era bem falador assim, eu parava, e aí, como é que está? A gente falava de futebol e sempre na hora que eu ia abastecer o carro tinha esse processo. E nesses dias todos que eu abasteci o carro, ele acabou sabendo que eu era médico, que eu trabalhava no hospital lá perto, no Guilherme Álvaro. E um dia ele falou, eu vi que ele estava meio triste, assim, e ele falou para mim, ah, doutor, eu estou muito chateado, tem uma coisa muito ruim acontecendo na minha casa. Eu falei, o que aconteceu? O meu pai está com câncer. Eu falei, puxa, quem que está atendendo ele? Ele falou, ah, ele está indo na Santa Casa e tal. E eu falei, você está precisando de alguma coisa? Ele falou, estou. Eu achei que ele ia pedir algum exame, alguma... Ele falou assim, sabe o que é, doutor? É que a gente está muito preocupado porque a gente está sem coragem de falar para ele que ele está com câncer. E somos três filhos, mais a minha mãe, e a gente está muito... não sabe o que fazer. Eu falei, olha, dê o meu cartãozinho para ele, eu falei, leva ele lá no consultório, deixa eu conversar com ele. E aí foram, foi a família toda, foram os filhos, os três, a esposa e ele. Entrou todo mundo no consultório, aí eu pedi para ele contar a história dele, ele falou da cirurgia, contou, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí a hora que, depois que ele me contou a história, eu pedi para a família sair para examiná-lo. Aí eu deitei ele na maca, examinei, e perguntei assim para ele, eu falei, o senhor sabe o que está acontecendo com o senhor? O senhor sabe qual é a sua doença? Ele falou assim, claro que eu sei, doutor, eu sou pobre, eu não estudei muito, mas não sou burro. Eu falei, e o que está acontecendo com o senhor? Ele falou assim, eu estou morrendo, eu estou com câncer no pâncreas, e eu estou morrendo. Eles me internaram, fizeram um monte de exame, e nem me operaram, porque não tinha jeito. Chegaram à conclusão que não valia a pena operar. O senhor, quanto tempo que o senhor acha que o senhor vai ter de vida ainda? Não sei quanto, doutor, mas não é muito, e eu sinto isso. Aí eu falei para ele, o senhor, eu posso ajudar o senhor? Eu tenho alguma coisa que eu posso falar, que eu posso fazer para ajudar o senhor? Ele falou assim para mim, pode, doutor, conta para a minha família, que eles não sabem. Então, olha só a situação dessa família. Ele sabe que vai morrer e não consegue conversar. Eles sabem que ele vai morrer e não conseguem conversar. E aí eu peguei e falei assim, fica tranquilo, vou conversar com eles, daí depois o senhor faz uma reunião com todo mundo e fala o que o senhor acha que o senhor tem que falar. Pedi para ele sair, mandei a família entrar, expliquei o que estava acontecendo e algum tempo depois, umas duas, três semanas depois, eu conversei com o meu amigo, quando eu fui pôr gasolina no meu carro, perguntei como é que estava o pai dele e ele falou, olha, doutor, nós não tivemos coragem de conversar com ele naquele dia, não. Mas aí ele foi piorando, piorando, piorando. Eu chamei os meus irmãos, nós nos reunimos, minha mãe fez um café, nós sentamos em volta da mesa e conversamos sobre o assunto, todo mundo chorou, a gente se abraçou e nós estamos em paz agora. Está todo mundo bem. Isso é uma oportunidade de você passar pelo processo da morte de uma maneira saudável. Encarar assim, puxa, eu amo essa pessoa e eu não vou mais vê-la. Tá, mas o que vai acontecer com ela? Ela vai para um lugar melhor. Ela vai estar numa situação legal. Ela vai estar bem. Eu não preciso me preocupar com ela. Eu preciso me preocupar comigo, com a maneira como eu vou lidar com essa ida. Eu sei o que o meu coração está sentindo, mas eu preciso sincronizar a minha mente para aquilo que está acontecendo no meu coração. Eu preciso entrar num estado de harmonia. Então, dentro desse processo, uma das questões mais importantes é aquela situação que eu falei para vocês da diferença entre a dor e o sofrimento. A dor, apesar de ninguém gostar de sentir dor, ela é fundamental. Quando você fica sem dor, você tem problemas. Eu não sei se vocês sabem a lepra. Hoje em dia a gente chama de doença de Hansen porque a palavra lepra estigmatizou. Na época de Jesus, as pessoas tinham muita lepra, é uma doença contagiosa, e tem essa coisa da necrose, do corpo desfazendo. Eu não sei se vocês sabem, mas o problema da lepra não é que o tecido necrosa, é que você para de sentir dor. Então, a dor, ela te avisa que tem alguma coisa errada. Se você não sente dor, você não sabe que está errado e o tecido vai se lesando, ele vai piorando. O diabético, quando tem a neuropatia diabética e para de sentir dor, ele tem esse problema. Então, você coloca um sapato, o sapato está apertando o teu dedo, a dor não te avisa que o sapato está apertado, o dedo fica ali, machuca, forma uma bolha, a bolha infecta, forma uma ferida e vai necrosar o dedinho. Entende? Então, a dor, ela é fundamental, ela é necessária e ela é nossa amiga. Ela sinaliza para a gente que tem alguma coisa que não está bem. Só que a gente tem dois tipos de dor. É a dor física e a dor emocional. As duas funcionam do mesmo jeito, as duas têm o mesmo motivo de estar lá. É te avisar que tem alguma coisa errada. Então, a dor, ela é fundamental e ela é inevitável. Sentir dor faz parte do viver. Quando a gente está encarnado, a dor física, ela é fundamental, ela faz parte do viver. E nós precisamos aceitar esse processo e encarar esse processo de dor de uma maneira saudável. Isso tem um envolvimento cultural. Então, eu trabalhei uma época, eu era acadêmico ainda e eu dava plantão num pronto-socorro numa cidade perto de Bragança, que é onde eu fiz faculdade de medicina, no interior de São Paulo. Tinha uma cidade de Atibaia, perto de Bragança e tinha um hospital lá e a gente fazia plantão lá como acadêmico. Tinha um médico, ficavam dois acadêmicos e um médico e a gente ficava de plantão. ali na... lá em Atibaia. E... e esse processo de vivenciar a dor das pessoas ali era uma coisa que... eu estava conversando hoje com o Fernando, né? eu me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu me formei com 23. E... e eu estava ali vivenciando a dor das pessoas com 20 e poucos anos, sem maturidade, né? E ali em Atibaia tinha uma comunidade de japoneses muito grande. E eu lembro que o médico que acompanhou, que eu acompanhava lá no plantão, ele me avisou assim, ele falou, Décio, quando for um paciente japonês, toma cuidado. Eu falei, por quê, professor? Porque eles sentem dor, mas eles não expressam a dor. Aí, é... um dia tinha um senhorzinho lá que estava com o abdômen agudo, acho que era apendicite, não lembro o que que era. E ele me chamou pra ver. Examinei esse paciente. Eu examinei, pus a mão na barriga, percebi que a barriga estava estranha, mas o senhorzinho, eu olhei pra ele e falei assim, o senhor sente dor? Ele, sim. Tá doendo muito? Sim. E a cara dele sempre igual. Ele falou, você tá vendo? Aí, quando nós fomos operar, tá cheio de pulso a barriga dele. Você tá vendo o perigo? Eles não expressam dor. Mas tem um outro perigo também, quando é latino, brasileiro. Porque você nem pôs a mão na barriga, ele já tava... Aí você pensa, esse cara tá morrendo. Ele vai morrer, essa dor muito intensa que ele tá sentindo. Não. Tem um trabalho que foi feito pra estudar. Então, os japoneses sentem menos dor. aí eles fizeram o seguinte, eles mediram a frequência de estímulo das terminações nervosas pra um estímulo doloroso controlado. Por exemplo, uma placa a 40 graus de temperatura. Uma placa de ferro a 40 graus. Então, quando você põe a mão tá quente, aquilo transmite dor. Várias pessoas colocaram a mão naquela placa. e eles mediram a frequência dos estímulos dolorosos. É exatamente a mesma. Se você aumenta pra 42 graus, aumenta a frequência. Se você diminui pra 35, diminui a frequência. Mas a frequência é exatamente a mesma. Tinha gente que conseguia ficar com a mão na placa, sentindo a dor. Tinha gente que via, colocava na placa, ah não, não quero mais fazer esse trabalho. E tinha gente que colocava, ficava, mas tá doendo muito, tá doendo, mas não tirava a mão. Ou seja, são formas diferentes de você reagir ao mesmo estímulo doloroso. Isso é o que eu chamo de sofrimento. O sofrimento, ele está ligado à dor, mas ele não é a dor. O sofrimento é a maneira como eu estou vivenciando aquela dor. É o peso que eu tô dando pra aquele estímulo doloroso. E isso não é uma coisa ligada apenas à dor. tudo na nossa vida está relacionado a isso. Se você tem um probleminha, mas você só tem aquele probleminha, ele passa a ser o problema da sua vida. E você vai vivenciar aquilo com uma intensidade gigantesca. Mas se vem um outro problema maior, aquele probleminha que você deixa pra lá. Vocês conhecem a história da pensão e do bode? A dona Maria tinha uma pensão humilde e tinha os pensionistas que moravam lá, mas só que queimou a resistência do chuveiro. E aí o banho ficou gelado e tava frio e todo mundo começou a reclamar. E ela não tinha dinheiro pra trocar a resistência. E ela não sabia o que fazer porque as pessoas estavam reclamando muito, mas ela tinha um bode que ficava no quintal. Ela levou o bode e amarrou na sala. E o bode mordia todo mundo, fazia cocô na sala, a sala ficou fedida. Aí todo mundo começou a reclamar do bode. Mas por que que a senhora pôs esse bode na sala? Aí quando tava todo mundo bem bravo, ela tirou o bode e botou de novo no quintal. Aí ficou todo mundo feliz. Entendeu? Como é que é? Então, a gente tem essa coisa de se incomodar demais e tem gente que tem um nível de complacência pra o desconforto muito alto. e isso faz com que ela seja uma pessoa mais infeliz, mais incomodada. Ela não consegue aproveitar o que tem de bom porque as coisas poucas que incomodam trazem desconforto pra ela. Eu acho que o teste pra você saber que tipo de pessoa você é é ir na praia. A praia é legal? Todo mundo gosta da praia. Mas quando você vai na praia tem areia areia suja areia arranha areia incomoda tá sol não tem ar-condicionado você fica suando não é? Então tem gente que vai na praia ai não gosta tinha um amigo meu que tomava banho pra ir pra praia você tá louco? Não lá é muito desconfortável a gente tem que ir pelo menos confortável então não vai não é? Ah, mas é bonito bota um bota na tela do seu bota uma foto sei lá um quadro e fica olhando não é? Não consegue aproveitar o que tem de bom porque o nível de desconforto pra ele é insuportável e uma coisa que às vezes tem gente que nem percebe o que você acha da areia da praia? Acho legal pra caramba dá pra fazer castelo a gente joga um futebol e o outro fala tem que levar uma toalha a toalha às vezes fica suja aí alguém passa andando jogaria em cima da toalha presta atenção sujou minha toalha e o cara tá no Caribe no meio daquele sol paradisíaco vocês conhecem gente assim? não conhece? você já foi assim em algum momento da sua vida também não é? então então essa é a diferença entre a dor e o sofrimento se você tá sentindo alguma coisa agora mas que você sabe que aquilo vai trazer algum ganho pra você no futuro porque a dor sempre traz ganho não é? você quer doar sangue você acha isso importante? pra você doar sangue alguém vai ter que picar o seu braço não é? então se você não quer levar uma picada se você acha que a picada não vale a pena a vida que você vai salvar então tá fique em casa não é? então essa coisa de sentir dor ela faz parte da vida principalmente se a gente estiver encarnado mas o sofrimento é uma escolha sofrimento é escolha a maneira como eu tô lidando com aquele processo doloroso vai fazer com que eu sofra ou não sofra com a mesma dor né? então o sofrimento nada mais é do que a minha falta de resiliência à dor vocês sabem o que é resiliência? resiliência é a minha capacidade de aceitar o que está acontecendo comigo não é? e eu uso um exemplo que eu acho bem significativo é o bambu e o vento se bate um vento o bambu ele verga não é? porque o vento empurra o bambu isso é resiliência aí como ele aceitou a força do vento e ele vergou quando o vento vai embora ele tem energia ele tem força para voltar à posição inicial dele isso daí é o que nós temos chamado de coping em medicina a sua capacidade de enfrentamento então muitas vezes as pessoas falam ah o resiliente ele não reage ao contrário porque qual é a outra opção se eu não for resiliente se eu não for resiliente eu não aceito a força que o vento está fazendo é o bambu que não se verga aí se o vento se a força do vento for maior ele quebra e se ele quebrar ele nunca mais volta para a posição original dele então ele não tem resiliência ele não tem coping ele não aceita a dor ele não tem como lutar contra a dor porque na verdade eu usei uma frase errada não é lutar contra a dor é superar a dor não é? por exemplo se você vai enfrentar um problema o que é enfrentar um problema? é bater de frente com o problema? é lutar contra o problema isso é falta de resiliência é não aceitação não, isso aqui não pode estar acontecendo eu não vou deixar isso acontecer e eu vou lutar contra isso essa é uma postura a outra postura olha isso está acontecendo eu não tenho como mudar isso qual vai ser a minha ação? o que é que eu vou fazer para que aquilo possa ser superado? né? como é que eu faço para transpor aquele objetivo? então se você estiver andando numa estrada e tiver uma pedra de 10 toneladas no meio da estrada e você resolver enfrentar a pedra você vai ficar dando soco pontapé para tentar quebrar a pedra de 10 toneladas? você vai empurrar para tirar a pedra de 10 toneladas do meio do caminho? ou você vai pensar será que dá para pular? será que não dá para passar em volta? será que não tem algum atalho que eu possa voltar na estrada para pegar para entrar na frente da pedra? aí eu fui resiliente tem uma pedra no caminho não consigo mover a pedra o que eu vou fazer? isso é a resiliência e o coping vou pôr em prática as minhas estratégias para tentar mudar aquilo que está acontecendo para tentar contornar aquele obstáculo que está sendo colocado para mim então se eu sofro é sinal de que eu não aceitei eu sou o bambu que está querendo quebrar em vez de vergar e se eu não aceito o problema eu não tenho como superá-lo se eu enfrento o problema abato de frente com o problema eu tenho menos chance de resolver é claro que em algumas situações o enfrentamento pode ser a solução mas para eu enfrentar vamos supor que a pedra não seja tão pesada que talvez eu consiga mover essa pedra e eu preciso de uma estratégia quem sabe eu consigo fazer uma alavanca para tirar a pedra então eu não estou negando o problema eu estou assumindo que eu tenho algum obstáculo e que eu preciso enfrentá-lo se você está sofrendo você senta do lado e fica ai meu Deus uma pedra no caminho e agora eu não vou chegar onde eu queria eu vou ter que ficar aqui será que eu vou ficar para sempre um dia vai acabar comida vai acabar água eu vou morrer do lado dessa pedra esse é o que não tem resiliência é o que não aceita ele fica lá sofrendo eu falo que o sofrimento é para quem gosta do chicotinho puxa o chicotinho senta na meira da estrada fica batendo nas costas eu não presto eu não sirvo para nada Deus não gosta de mim Deus é sempre culpado ele não me ajuda porque eu sou um coitado bom o que você está fazendo de bom para você nada e para os outros nada você está sofrendo e acha legal tem gente que gosta de sofrer por que? porque está acostumado a viver assim porque viu alguém passar por isso quando eu passei na obstetrícia no estágio de obstetrícia era muito comum ver a mulher entrar gritando para ter o filho ah eu vou morrer eu vou morrer aí você chega a mãe dela e fala assim eu quase morri quando ela nasceu e já volta e vai lá e fala eu quase morri quando ela nasceu a avó já falou que quase morreu a mãe quase morreu ela também vai quase morrer e se ela tiver uma filha vai quase morrer também é uma tradição de família quase morrer na hora que tem o parto não é? porque você imita as pessoas e você imita muito quem está do seu lado o que a gente faz impacta de uma maneira tão poderosa os nossos filhos e as pessoas que admiram a gente que é quase como se elas estivessem imitando e a gente faz muito do que a gente faz a gente aprendeu imitando os nossos pais então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faça essa tradição da morte proibida da morte não discutida porque aí as pessoas vão acabar passando esse luto sofrimento porque o luto é dor mas ele não precisa ser sofrimento como é que a gente faz pra não sofrer então eu achei interessante que o Wagner quando fez a prece ele falou a prece de São Francisco São Francisco disse assim dá-me força pra mudar o que pode ser mudado resignação pra aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria pra distinguir uma coisa da outra é a pedra diante do caminho será que eu consigo remover a pedra se eu acho que dá eu vou tentar mas e se não dá aceita não dá eu tenho que aceitar e a sabedoria pra saber quando é que eu vou tentar arrastar a pedra e quando não dá pra arrastar a pedra e isso daí evita o sofrimento aí evita a dor não a dor é inevitável a dor está te avisando tem uma pedra no caminho esse caminho aqui não vai dar pra você continuar mas eu tinha planejado eu achei que eu ia conseguir chegar cedo porque esse caminho é o melhor caminho tá mas não vai dar não mas eu queria tá mas não vai acontecer gente isso acontece muito quando alguma coisa acontece fora do que seria o normal acontecer eu falei eu fiz essa palestra no Maria Modesto Cravo a Júnia até me pediu pra repetir aqui e lá eu falei isso e alguém na internet no youtube ficou bravo com o que eu falei mas desculpa é a minha opinião pode continuar discordando que eu falei que é muito mais complexo por exemplo você perder um filho do que perder o seu pai e olha eu uso na palavra perder de novo né você vê como a gente tá enraigado na cultura por quê? porque o natural é eu morrer antes do meu filho e o natural é meu pai morrer antes de mim então de alguma maneira eu sei que isso vai acabar acontecendo em algum momento a morte e eu vou ter que encarar esse luto em algum momento né agora que eu tô ficando mais velho meu pai também tá ficando mais velho e eu olho pra ele e já tô enlutado porque eu tô passando pelo processo de que mais cedo ou mais tarde vai acontecer mas eu não olho pro meu filho e fico pensando será que vai acontecer? não na minha cabeça isso não vai acontecer eu vou morrer antes não é assim? então esse processo de aceitação né pode ser mais difícil se é uma situação em que tá acontecendo uma coisa que eu não esperava né então um filho ficar doente um filho ter câncer e aí é muito mais difícil dói mais forte né porque também tem dores e dores eu tenho a dor da picadinha pra tilhar o sangue mas tem a dor de um acidente em que eu caí de moto me ralei inteiro e tô com uma área grande do meu corpo lesado o estímulo doloroso é mais importante é mais forte então vai doer quando meu pai morrer vai mas e se morrer um filho dói mais eu acho que sim não é quantificar a dor porque um é mais importante que o outro não é pela questão da situação que você tá vivendo né uma situação inesperada de alguma coisa que você não achava que ia acontecer mas tá acontecendo e aí vai doer muito ah então eu vou sofrer depende depende de como é que você vai encarar aquilo né vocês percebem que não é simples né não é fácil mas se você racionaliza é igual aquele slide que eu coloquei é você tentar sincronizar o que o seu coração já sabe você tentar sincronizar a sua mente com aquele sentimento você conseguir trazer algum significado pra aquilo que seja algo que te traga algum ganho que faça com que você consiga superar aquela dor contornar aquele obstáculo e continuar a sua vida né porque isso também é inevitável continuar a sua vida mesmo que você não aceite continuar a sua vida ela continua mesmo que você resolva encerrar o seu ciclo encarnatório porque alguém que você amava morreu e você resolve se suicidar é uma ilusão porque você continua você vai acordar do lado de lá sofrendo igual só que igual não pior porque agora você acrescentou mais um problema na sua vida que foi o seu auto o seu auto extermínio além da dor que você sentia de ter o outro ter morrido e que gerou um sofrimento que mostra claramente que você não aceitou aquilo você não foi resiliente aí você chegou ao ponto de exterminar sua própria vida como protesto por algo que aconteceu e que você não aceita então você acrescentou mais uma pedra no seu caminho se era uma agora são duas enormes que você mais cedo ou mais tarde vai ter que confrontar não vai ter que contornar vai ter que superar então a dor se for uma dor física a gente tem várias maneiras de tratar isso a gente contorna isso hoje tem uma especialidade médica que cuida de dor então a gente tem vários recursos terapêuticos para fazer isso tem vários remédios mas a dor emocional ela não tem analgésico ah eu vou fazer um remédio para você dormir isso vai te aliviar não vai você dorme com dor acorda com dor você vai dormir sofrendo acorda sofrendo porque a dor emocional ela só tem dois remédios um deles é o tempo o tempo vai abrandando só que é uma é um remédio homeopático ele demora um pouco mais para fazer efeito é eficaz mas demora um pouco mais e o outro é a presença dos entes queridos vocês já se perguntaram o que é que você vai fazer no enterro a pessoa que morreu não morreu você vai lá falar com ela não você pode falar com ela de casa se você quiser faz uma prece pela pessoa que desencarnou mas por que que você vai no enterro para chegar lá e falar com os parentes o que que a gente fala para o parente no enterro tem as frases prontas alguém inventou uma frase nova meus sentimentos meus pêsames sinto muito que mais que a gente fala condolências bom você saiu da sua casa foi lá para falar isso será que isso faz diferença não o que é que faz a diferença é você estar lá você apareceu você foi lá abraçou a pessoa que está sentindo dor você abraçou as pessoas que estão lá se despedindo do ente querido e a sua presença está dizendo em alto e bom som eu gosto de vocês e eu estou aqui para vocês se vocês precisarem de alguma coisa eu estou aqui e aí você fica lá um tempo para que? para dizer assim estou aqui mesmo viu ó sou eu estou aqui a pessoa olha para você chora você vai lá pega na mão dela não tem nada para falar quem está falando ali é o coração aquilo é analgésico você imagina alguém que você ama morre você está sentindo aquela dor você vai se despedir dessa pessoa no velório e não tem ninguém lá não aparecem as pessoas que você ama você fica sozinho lá não dói mais agora você está lá está olhando a pessoa no caixão daqui a pouco chega uma pessoa que você gosta a pessoa te abraça você chora por que que você chora? que legal tem alguém que está dividindo a minha dor aí daqui a pouco chega um outro amigo e você chora por que? olha o outro amigo é mais um dividindo a sua dor quanto mais gente estiver dividindo a sua dor menos dói e aí você olha para a pessoa no caixão mas você olha o seu amigo que está lá chorando com você você olha a pessoa no caixão mas tem lá um outro amigo que está chorando com você e isso é um lenitivo para a tua dor não é? é um lenitivo e para o sofrimento aí já depende de você você pode usar isso se você estiver sofrendo para aceitar o que está acontecendo e diminuir o sofrimento mesmo que a dor continue igual é só o meu nível de aceitação para aquilo que eu estou sentindo é que vai determinar o nível de sofrimento que eu estou passando que eu estou experimentando então a dor do luto ela é igual ao trauma igual a um acidente é como se fosse uma ferida que vai cicatrizar primeiro tem o trauma você tomou uma facada você caiu você sofreu um acidente ou alguém morreu é o trauma então o que acontece a dor é proporcional ao amor eu coloquei isso grifado que nós vamos discutir isso aqui como é que é isso será que a dor é proporcional ao amor eu acho que sim pode ser que eu esteja errado eu não li isso em lugar nenhum eu pensei isso desse jeito então pode ser uma bobagem mas eu vou colocar o que eu penso e vocês decidem o que vocês acham porque assim quanto mais eu amo a pessoa quanto mais aquela pessoa é importante na minha vida mais dor vai gerar ela está indo embora mais dor eu vou sentir por ela estar morrendo desencarnando se é uma pessoa que eu gosto eu acho legal mas ela mora longe eu não convivo com ela não é eu vou sentir dor vou mas é menor do que aquela pessoa que eu olho todo dia eu encontro com ela eu falo sempre assim as pessoas que ficam muito tempo casadas a gente brinca muito com casamento mas assim ficou 50 anos casado bom mistura o perispírito um do outro acho por isso que a gente fica até um pouco com raiva do outro porque ele é uma parte de você que tem uma certa independência aí um morre ele leva um pedaço do perispírito agora você imagina você ficou 50 anos dormindo com o cara roncando do seu lado como é que você vai dormir sem ele roncar você vai sentir falta do ronco não é é o traste e a bruxa sempre eles são casados o traste e a bruxa o traste morreu a bruxa não consegue dormir ou a bruxa morreu ou o traste sente falta dela assim pô eu não vou eu não vou colocar essa calça porque toda vez que eu coloco minha mulher reclama aí eu colocava só pra irritar ela aí agora ela morreu e eu olho pra calça e tenho vontade de chorar pô quem que eu vou irritar agora Nadia eu não vou mais pôr a calça ela não tá aí pra reclamar vocês entenderam como é que funciona agora se é uma pessoa que é um amigo teu e que faz 20 anos que ele mora em outro em outro país você gosta dele você lembra dele aí fala assim poxa ele morreu é ruim é dói dói mas eu não acordo todo dia e vejo ele eu não ouço a voz dele todo dia então vai doer menos vai doer menos né então essa dor ela tem essa característica tá depois que você tem o trauma sangra e vai sangrar mais quanto pior for a lesão não é quanto mais cruento tiver quanto mais próximo do trauma for então esse sangrar ele faz parte do momento da pessoa morrer e por isso que eu falo que quando você tem uma doença crônica você vai morrendo aos poucos você começa a sangrar já quando tem a dor o início então aquilo vem mais crônico vem mais aos poucos vem a prestação isso dura mais mas a intensidade é menor às vezes dá pra você resolver isso daí né e faz a gente chorar é eu fiz um teste já eu não sei se vocês podem fazer o teste depois o que faz o que me faz chorar me faz chorar quando eu sinto pena de mim mesmo quando eu penso em alguma coisa que me faz ter pena de mim eu choro né se eu fosse ator e tivesse que chorar numa cena é só pensar em mim mesmo com alguma coisa que eu não gostaria de vivenciar imaginar eu vivenciando aquela coisa eu choro isso é um sinal claro de egoísmo vocês concordam comigo eu choro quando eu estou privado de alguma coisa quando você olha alguém sofrendo e chora por esse alguém sofrendo já é um sinal de que você está melhorando mas tem que ver se você está sofrendo pela dor dele ou se você está se imaginando no lugar dele que já é bom você se imaginar no lugar do outro sentir a dor do outro e sofrer pela dor que você está sentindo se você estivesse no lugar do outro tá dando pra entender o que eu estou falando eu estou viajando muito e um dia em que você vai sofrer pela dor do outro sem você precisar se colocar no lugar do outro pra sofrer por quê? porque você já vive no outro já faz parte da tua vida você já é o outro né? um dia eu imagino que eu vá chegar nesse ponto eu estou longe disso mas acho que um dia eu vou chegar lá né? então essa coisa do chorar é a dor que eu estou sentindo por ter pena de mim mesmo então pode ser que alguém fique bravo com o que eu vou falar agora mas eu já passei por luto e comigo foi assim eu choro não pela pessoa que morreu eu choro pelo que está sendo tirado de mim eu choro porque eu não vou mais ouvir a voz e eu gostava de ouvir a voz eu choro porque eu não vou ter mais o abraço e eu gostava daquele abraço eu não choro porque ela está indo pra outro lugar eu choro porque eu não vou ter ela mais perto de mim pra fazer o que eu queria que ela fizesse né? e aí você vai dizer assim então sentir a dor da partida do outro é egoísmo? é é egoísmo é a mesma coisa de você ter um filho que ganhou uma bolsa de estudo na melhor universidade do mundo só que ele vai ter que ir morar lá e você fala não, imagina não vai como é que você vai morar lá? eu não vou poder te ver eu não vou poder mais estar do seu lado não, vai ficar aqui do meu lado porque eu era meu filho aqui pra olhar pra você todo dia você está sendo egoísta você não está pensando nele você está pensando em você pra ele é bom? ah, é bom pra ele mas como é que eu vou ficar sem meu filho? você não quer que ele vá embora ele é tua propriedade? a vida dele está atrelada na sua ele tem que te atender não é você que está atendendo ele? é egoísmo é vaidade é orgulho e o luto é orgulho o luto não o fisiológico a dor da perda isso é normal é o luto adoentado o enlutamento prolongado esse já é doença e é doença provocada pela falta de humildade falta de humildade se Deus não deu a vida que eu quero eu não quero a vida que Deus me deu é o revoltado e isso é muito ruim e pode trazer revolta é normal sentir revolta na hora às vezes a gente sente porque a gente ainda está num estágio ruim né então eu falo não mas como assim? e sempre tem algum culpado né outro dia eu estava ouvindo uma família a a Bisa morreu a Bisa avó da família ela tinha 97 anos e ela desencarnou e tinha alguém na família querendo saber quem era o responsável como é que ela tinha morrido porque ela foi para o hospital e morreu quem era o responsável ela queria achar alguém culpado pela morte da avó com 98 anos e eu quase falei faltou pouco falei ela é a culpada quem mandou ela nascer tinha que morrer né com 98 tá bom né pessoal falta 8 ainda professora calma aí calma aí a senhora não se apresse né mas vai rolar né vai acontecer tá certo e aí vem o luto que é esse enfrentamento né aceitação e resiliência o luto é isso né eu vou tomar consciência do que está acontecendo eu vou ter que aceitar aquilo né e vergar diante da daquela daquela coisa que está sendo colocada para mim aí é uma adaptação que eu vou fazer daquela ausência então a pessoa desencarnou morreu viajou foi embora não está mais ali então a perda não é da pessoa eu estou perdendo aquela convivência que eu gostava né eu vou ter que me adaptar a isso certo e aí entra a ressignificação da pessoa então é porque é que eu gosto da minha mulher porque eu amo ela porque eu gosto de estar do lado dela porque ela é uma pessoa que me ajuda a fazer isso oi amo ela amo ela é tá vendo a professora está me corrigindo eu a amo né professora obrigado amo ela fica ruim tem razão por isso que a senhora tem que ficar mais uns oito anos pelo menos por aqui então veja bem quando você está do lado de uma pessoa aquela pessoa tem um significado para você que envolve uma série de elementos do teu dia a dia se essa pessoa deixar de estar ali você vai ter que ressignificar ela na sua vida vocês percebem isso você tem que colocar ela num outro lugar é igual um enfeite que você tinha que estava ali agora você fez uma reforma na sua sala e aquele enfeite não está combinando mais eu vou ter que achar um outro lugar para ele não é eu posso escolher tirar ele da sala mas ele não precisa ir embora eu só preciso colocar ele num outro lugar é um ressignificado que eu estou dando para aquela pessoa na minha vida então no momento em que ela morreu ela vai deixar de participar da minha vida de uma série de maneiras mas ela vai passar a participar da minha vida de uma outra série de maneiras então eu tenho que trazer um ressignificado o luto faz parte desse processo de ressignificação da pessoa na sua vida e aí vem a resolução do luto e na resolução do luto é que é interessante porque a ferida cicatriza aquela ferida que trouxe a dor não é e que aquela dor foi mais intensa quanto maior o amor ela cicatrizou e agora a dor tem que ir embora não é mais para ter dor a ferida ela deixa uma cicatriz mas não a dor e aí essa cicatriz é a saudade e a saudade vai ser maior quanto maior foi a dor quanto maior é o amor porque o amor não era se a pessoa morreu você continua amando ela do mesmo jeito a amando do mesmo jeito não é você não deixa de amar a pessoa porque ela morreu ela só vai ser ressignificada para você ela vai ficar numa outra posição eu tive essa essa questão do luto e eu resolvi falar no Maria Modesto sobre isso por causa do meu luto com a doutora Marlene a doutora Marlene ela eu conheci ela e ela passou a ter um significado muito grande na minha vida e eu convivia com ela intensamente então a gente se falava muito pelo telefone a gente se falava muito por e-mail e quase todo mês eu estava encontrando ela em congresso a gente fazia palestra junto viajava junto todo ano a gente ia para a Europa junto passava umas aventuras lá e de repente quando ela desencarnou aquilo foi um baque para mim só que eu me dei conta de que eu não estava aceitando aquele processo e ela me mandou uma psicografia puxando a minha orelha dizendo que tinha alguma coisa errada porque eu tinha que mudar a maneira de me relacionar com ela ou seja eu tinha que ressignificar ela e se eu não conseguia mais mandar e-mail para ela se eu não conseguia mais ligar para ela ela estava próxima de mim e ela podia fazer um contato mental mediúnico comigo mas ela não estava conseguindo fazer isso porque eu ficava chorando eu ficava sofrendo e o sofrimento me afastava dela e ela fala na psicografia olha precisamos trabalhar resolve logo essa parada aí porque eu estou aqui esperando tem um monte de coisa para falar com você a gente precisa resolver um monte de coisa e você fica aí no seu orgulho na sua vaidade não aceitando e eu tive um luto meio retardado com a doutora Malena porque na hora que ela desencarnou parecia que estava tudo bem aí depois de uns seis meses é que eu comecei a me dar conta de que estava fazendo falta e aí acabou que ele já começou errado e durante muito tempo eu acho que eu já estou resolvendo isso já está tranquilo mas não estava estava complicado então se eu consigo resolver o luto e eu preciso resolver aquela cicatriz virar saudade a cicatriz vai ficar lá então você não vai esquecer da pessoa não vai mas ela vai passar a ter um outro significado você vai deixar de sofrer a ausência física dela e vai passar a usufruir da presença espiritual dela na sua vida que é muito importante então uma das coisas que eu me toquei é assim que eu falei que quanto maior o amor maior a dor né e a minha pergunta é então o amor faz doer será que amor dói mas não pode doer porque amor é a essência da criação divina ele existe para trazer o bem e não o mal né então se é a essência divina o amor como é que eu sinto dor pelo amor né então o erro na minha opinião é a maneira como eu estou vivenciando aquele amor se eu estou vivenciando o amor de uma maneira egoísta dói mas se é um amor incondicional não dói então o seu filho está viajando e eu estou sentindo dor porque ele está viajando mas ele está indo para estudar vai ser uma experiência legal para ele e eu amo ele incondicionalmente eu estou feliz porque ele vai estar feliz onde ele está mesmo que eu não possa vê-lo mesmo que eu não possa estar com ele abraçá-lo isso é amor é o amor bem sentido agora se eu tenho um amor egoísta eu vou sofrer e ele vai viajar sabendo que eu estou sofrendo vai sofrer também pô tá legal aqui mais coitado da minha mãe do meu pai estão lá aí liga a mãe chorando tô com saudade meu filho e ele fica poxa minha mãe está sofrendo que droga eu aqui me divertindo começa a se sentir culpado quanta gente a gente conhece que perdeu alguém querido alguém que morreu e que fica sofrendo e chamando alguém né e aí a pessoa não consegue seguir a vida dela eu tive um caso que eu acompanhei a mãe perdeu o filho e ela sofreu sentiu dor e sofreu mas não resolveu o luto eles passavam 20 anos e ela chorava todas as noites meu filho onde você está e aí na reunião mediúnica vem o filho e todo mundo achando que ele estava obsediando ela ela obsediava ele ela encarnada toda vez que eu estou melhorando minha mãe chora e eu sofro de novo toda vez que eu estou conseguindo me levantar eu vejo o sofrimento dela e eu não consigo sair de perto isso é amor? é é um amor doente um amor mal sentido se não por você se você não está preocupado com você que a sua vida está perdendo qualidade porque você está sofrendo pela ida do outro quem sabe por ele de você perceber que se você não se libertar daquele sofrimento a dor não vai passar e que você está infligindo dor nele que ele não está conseguindo viver a vida dele por sua causa então amor liberta no escravismo que escraviza é o ódio então eu sempre digo isso se você casou com o traste ou com a bruxa e você quer se livrar dele ama ele ou ela porque se você odiar na próxima vocês estão juntos de novo não é praga isso é lei natural certo? o ódio aproxima as pessoas até elas resolverem o problema então você nasce colado no traste não tem jeito na próxima vez se ele não vier seu marido vem seu filho agora se você quer se libertar ama ah mas eu tenho que amar ele e ele me amar não só você amando ele você se liberta dele aí deixa o traste resolver o problema dele entendeu? mas aí você vai gostar tanto dele que você vai querer ajudar ele a resolver também o amor liberta o ódio é que atrela então não adianta nada você continuar eu odeio ele então por que não você para? não porque eu vou resolver tudo nessa encarnação não vai não pode esquecer bota as duas três encarnação aí nessa lista não é praga tá? só estou avisando a falta de resiliência é egoísmo é orgulho é desamor é a falta de aceitação da vida tá? então amor não é problema amor é solução e ressentir o amor é uma coisa boa o problema é ressentir a ausência e isso é orgulho e isso é falta de aceitação e isso que traz sofrimento então quando você olhar uma foto daquela pessoa que você ama e que morreu e aquela foto te trouxer dor e sofrimento é porque você não está sentindo direito o amor que você tem por ela se você olhar a foto lembrar de como foi o dia que tirou a foto der um sorriso lembrando de como foi bom o que você vivenciou com aquela pessoa e o seu coração se aquecer pela saudade e pelo amor que você tem por aquela pessoa a sua cicatriz está lá mas está bonitinha não é mais dor é amor um amor bem sentido um amor sem orgulho é um amor sem vaidade é um amor incondicional um amor muito mais próximo do que a gente tem pelo que a gente chega do amor que Jesus tem por nós então a doutora Malene me mandou esse e-mail puxando a minha orelha só que veio através de um psicógrafo o e-mail e ela dizia assim Décio o enlutamento estendido não passa de sinal de rebeldia do coração querer fixar-se na ausência física dificulta a ampliação da visão e percepção da alma olha ela dizendo assim você está tão fixado na ausência na minha ausência física que você não consegue perceber que eu estou aqui para a gente conversar que eu estou aqui para a gente entrar em contato para a gente fazer o nosso trabalho e aí ela diz assim nossos laços são maiores do que aqueles aos quais se prendem a tristeza latente que reduz as energias imprescindíveis para fazer o que é necessário a gente vai além dessa coisa da ausência física os nossos laços tem uma conexão e uma importância que é muito maior do que esse sofrimento que você está gerando pela não resiliência pela não aceitação e eu recebi uma mensagem uma vez que o espírito falava assim não tinha mais como aquele espírito o espírito da doutora tão forte tão ativo tão dinâmico continuar dentro de um corpo que não conseguia mais acompanhar o espírito ela precisava de liberdade e a desencarnação trouxe a liberdade para ela tanto que ela desencarnou e começou a trabalhar ela desencarnou em janeiro ela ajudou o preparo do Medinesp em junho ela ajudou a viagem para a Europa em outubro no mesmo ano do desencarne dela no dia do velório que a gente estava lá velando o corpo dois médiums viram ela amparada por dois espíritos que foi lá dar um beijo em cada um de nós que estava lá agradecer que a gente estava lá a presença agradecer que nós viajamos no Brasil inteiro pegamos o avião para ir a São Paulo para poder prestar a nossa homenagem a ela que trouxe tanta luz tanta coisa para a gente então essa psicografia me deu uma chacoalhada sabe eu não coloquei o resto aqui porque ela puxa minha orelha e ela diz assim que eu precisava parar com isso e ela ela fala assim uma hora eu sei que você me acha meio dura às vezes e ela era durona mesmo mas é por causa disso que eu consegui conquistar muitas das tarefas que eu conquistei e é verdade e se ela não tivesse me dado esse tranco aqui talvez eu ainda tivesse nesse enlutamento patológico que eu estava então essas três partes do do luto a dor que é o trauma o luto que é a aceitação daquilo que aconteceu e a ressignificação que vai trazer a saudade né é que vai fazer com que você consiga atravessar por essa crise que é a morte de alguém querido de uma maneira saudável né como eu disse a dor é inevitável mas o sofrimento é optativo e aí o que é que você vai sentir né se você olhar um objeto for num lugar onde você costumava ir com aquela pessoa e se naquela hora você tiver dor e você chorar de tristeza é porque você está ressentindo a ausência mas se o seu coração se aquecer se você chorar de felicidade ou de saudade se você tiver uma sensação agradável gostosa de lembrar daquela pessoa então é porque você está ressentindo o amor né o amor que fez com que você se ligasse de uma maneira saudável àquela pessoa então que fiquem as lembranças para nos contar como foi sua vida nessa encarnação isso é importante que fique a saudade para nos mostrar a importância que você teve e tem na minha vida mas que a lembrança e a saudade me façam sorrir e não mais chorar o chorar é o sangue na hora do trauma depois esse choro se ele existir tem que ser de saudade de emoção um choro de felicidade e não de tristeza então com essa reflexão aqui eu agradeço vocês terem acordado cedo para vir aqui no sábado ouvir alguém falar de morte muito obrigado antes do Ismael fazer o agradecimento e a prece de encerramento eu gostaria de agradecer também além do doutor Dess porque raramente a gente fala aqui eu creio que esta será a segunda vez todas as palestras são boas todas as reuniões são excelentes tudo aqui é ótimo mas eu me lembro que uma vez eu cheguei a falar de uma aula magna nas universidades quando vai iniciar o ano letivo parece que tem uma aula magna nós tivemos uma aula magna sob o luto e recomendo a todos que estão aqui presencialmente e os que estão também assistindo a distância seja ou escutando a distância pelas web rádios que ouçam novamente assistam novamente essa palestra que precisa eu pra mim eu preciso assistir umas três vezes que é pra sedimentar mesmo pra gravar mas eu quero agradecer o Marcos Preto que está nos assistindo do Espírito Santo a Marli que está nos assistindo de Madri a Ana Cláudia de João Pessoa a Eni e o Julio da cidade do Porto a Evelyn e o Diego de Bielefeld de Alemanha o grupo espiritista Studgruppen Pavatil Jusset de Estocolmo Suécia a Geisa também de Estocolmo a Rosa Fiusa de Colônia na Alemanha o Luiz Domingos de Dourados e tantos outros esses foram que estavam dando o endereço onde eles as pessoas que se comunicaram com a gente então a nossa gratidão a todos eles Ismael Bom dia Décio muito obrigado mais uma vez pela forma descontraída e pela sequência bem encadeada para a gente chegar no final com esse entendimento da importância de encarar essas adversidades normais que fazem parte das leis naturais de uma forma responsável e abenegada resignada diante de algo que a gente não pode mudar nasceu começa a contagem regressiva em algum momento nós vamos voltar para o plano espiritual se você me permitir vou fazer aqui uns pequenos comentários também começando com uma pergunta por que que a gente tem medo da morte mas eu não vou responder não só vou perguntar e e nós que somos espíritas a gente fala assim não precisa gente a vida continua nós somos espíritas tem esse jargão né mas na hora que é com a gente ou com o ente querido da gente a gente passa pelo mesmo processo porque a gente vem sendo educado de uma forma que é uma coisa ruim daí a importância da gente levar os nossos filhos na evangelização espírita para que ao longo do tempo ele vá alimentando esse entendimento da realidade da vida eterna e vá sentindo isso não basta a gente falar ó a vida é eterna a vida continua não a gente tem que sentir isso e a responsabilidade nossa como pais como avós de levar os nossos filhos e netos para que eles tenham esse entendimento porque no dia a dia só se fala em medo da morte como o Décio explicou a gente não quer nem falar nisso não médicos oncologistas e pessoas que lidam com isso no dia a dia se nega a falar de uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer e coincidentemente ontem meu filho fez uma palestra falando sobre o medo da morte na casa de oração de Jesus Maria e lá ele contou uma passagem com o meu neto que ele anunciou há pouco tempo desencarnou um amigo nosso colega aqui do Recanto da Prece o Júnior que é pai do Gustavo e e aí o meu neto percebendo as conversas lá na casa de oração Jesus Maria o meu filho contou para ele não o pai do Gustavo ele foi para o plano espiritual e tal já até mandou uma mensagem para acalmar todo mundo que está bom e o meu neto começou a chorar aí ele falou mas por que você está chorando ah eu não quero que você morra eu não quero que a mamãe morra então ele não sente ainda e ele é muito novinho ele falou não você tem que ter calma isso é uma coisa natural nós vamos viver muito tempo junto e vai ali trabalhando esse sentimento dentro do que o Décio explicou aqui da gente preparar para uma coisa que é uma realidade é uma questão de tempo e muitas vezes a gente não não pensa nisso e vai levando a vida de uma forma descompromissada com aquilo que a gente assumiu no plano espiritual aí quando está chegando a hora a gente quer correr para atender os compromissos e a nossa consciência nos cobra é o alarme que o Décio falou da dor também e a gente quer correr quer fazer e o Carlos está me avisando aqui que ainda vai ter a leitura das mensagens então eu sou muito grato ao Décio porque sempre as palestras dele são muito instrutivas ele é muito bem assessorado pela equipe espiritual ele sabe encadear e de forma descontraída fazer a gente chegar no foco do tema e vivenciar isso e sair pensando na busca de uma reflexão melhor nós temos vários componentes do grupo GAEP aqui colegas que chegam aqui às vezes muito sofridos e à medida que vai tendo contato com palestra como essa ajuda muito a sedimentar o entendimento e se resignar diante daquilo que não pode mudar então Décio muito obrigado que Deus te abençoe e a equipe toda que trabalha com você ô Carlos vai ler as mensagens primeiro faz a depois faz a prece então nós vamos agora ouvir a leitura das mensagens obrigado Décio bom dia a todos esse pano pesado que me curva as costas esse ar parado em que não fluem respostas essa venda que deixa a visão turva essa tenda prisão sem estrada sem curva é a morte é a morte é o medo da morte é o fim é o fim escuro estandarte desconhecido determinismo inferno ou paraíso vivi sofri lutei e até venci só para isso o pano foi erguido e o ar circulou respirei coluna reta no ouvido alguém me soprou tire essa venda e saia da tenda da ignorância enxerga a estrada é caminho infinito velhice juventude infância haverá recomeços oportunidades a morte não existe como o fim de tudo o estandarte da luz domina os céus das vidas paraísos infernos apenas vindas e idas vivi sofri lutei venci e seguirei agora com esperança pois viverei sempre eternidade viverei lutarei vencerei para ela para tudo isso obrigado bom dia aos céus uma prece se ergue murmuro de um coração aflito que busca desesperadamente por conforto uma alma que se encontra em pedaços devido às fortes marteladas da vida sem tardar a resposta vem do alto descem espíritos de luz uma luz calorosa e reconfortante mal consigo crer no que meus olhos vem um mero espectador a presenciar tão bela visão como em um bom filme não consigo desviar meus olhos minha atenção é raptada por esse esplêndido momento que se fosse possível congelar tornaria-se uma tela digna de ser obra-prima de qualquer grande pintor em uma corrente de amor e empatia eles a envolvem expulsam todas as dúvidas e incertezas devolvem-lhe a paz paz essa que permeia espalha-se por todo o ambiente e como a mais bela flor vejo florescer a certeza de um dia melhor meus sentidos agora se confundem se colidem se chocam não sei se derramo minhas lágrimas ou se estampo um novo sorriso o amor preenche minha alma sinto-me completo realizado esclarecido eis a hora do retorno um a um calmo e ordenadamente eles se vão para o merecido descanso para uma nova missão sinto meu corpo vibrar ao imaginar as possibilidades minha alma agora se inquieta mas de uma maneira mágica pensativa e curiosa algo novo parece nascer dentro de mim um ímpeto pelo trabalho uma sede de respostas uma ânsia pelo crescimento e alegro-me alegro-me pelo simples fato de saber que somos todos amados por nosso pai obrigado bom dia a todos há muitas moradas na casa do pai em todas elas a evolução do ser se dá na transformação de cada um de uma forma amorfa a se tornar uma forma de vida o senhor possui uma ordem e esta ordem está no ínfimo átomo até o universo inteiro e infindável não há falhas saltos ou equívocos compreender que o nosso dever é a busca de estar em conexão constante uníssona com Deus isso que nosso mestre Jesus nos ensina que a vida em oração e a devoção constante é estar em sintonia do amor no universo inteiro todos estão na simbiose da evolução para que a força motriz de tudo que há seja constante mas consciente em cada um o amor parece que falar assim do amor é algo que dificilmente como ser humano falho será difícil de chegar mas na seara do bem a lição ao aprendiz é simples viver em cada instante o cotidiano fazendo aquilo que precisa ser feito da melhor maneira possível e com a busca sincera do servir em todas as oportunidades um sorriso uma palavra uma leitura edificante e a presença constante para conseguir a prece constante para conseguir o discernimento e a atitude da busca da sabedoria de aproveitar todos os presentes nos dado a dor as emoções as pessoas os momentos e situações todas elas nelas o senhor está e nessa visão que cada um no momento que podemos Jesus nos fortalece e viverás uma vida de amor e a sua vida será uma oração paz e bem nós recebemos uma primeira mensagem que não vamos ler em virtude do horário mas só deixo registrado aqui que é no sentido de um agradecimento dos nossos queridos desencarnados nossos amados que puderam estar aqui hoje e agradecendo a presença de cada um agradecendo a vibração de amor de saudade que chega até eles e deles também para nós amigos quão grande dádiva é o dom da existência caminhamos peregrinos com grande eloquência muitas vezes destemidos certos do porvir relutantes as lições que insistem em surgir meus amigos hoje é o tempo do homem novo renascer despojado do ontem ávido por viver a cada dia tens a chance em ti mesmo nascer o novo tempo do amor é preciso florescer bem sabemos é verdade o quanto vos dói a existência o pranto as decepções tenhamos paciência tudo isso passará ante o sol do novo dia o novo tempo já chegou simplesmente sorria confie em ti mesmo és filho do deus amor herdeiro do universo prossiga sem temor aqueles que foram antes voltaram ao lar verdadeiro honram-vos os esforços eles só foram primeiro mas eis que somos ligados irmãos em humanidade e o amor fortalece quem tem boa vontade tenhamos meus amigos é tempo de alegria vossos amores são convosco na mais perfeita sinfonia amemos sem demora esta é a única real urgência semeia sementes do amor razão primeira da existência e eis que florescerá frutificará o bem maior a começar nos corações o solo redentor paz e luz aos corações gratidão bom dia nossa quanta gente bonita nós agradecemos muito a presença de todos que veio trazer um tema tão interessante e tão significativo e que a gente vive e descobrimos que é na verdade mais egoísmo nosso né essa dor que a gente sente muito muito bem desse ficou muito claro e precisa sua fala e com a sua humildade coloca a gente dentro de tudo e tão próximo né e ainda a figura da doutora Marlene tão perto de nós isso que é mais interessante então vamos agradecer a Deus por esta oportunidade essa grande oportunidade de refletirmos sobre o amor porque na medida em que amarmos teremos mais liberdade e menos sofrimento na partida dos nossos amados que neste momento possamos pensar neles com alegria por poder contar com eles nas nossas dificuldades nas nossas tristezas que sempre estão nos apoiando estão nos encaminhando para o melhor amado Jesus quando estivermos mais evoluídos que amarmos a todos como amamos os nossos filhos com certeza receberemos as partidas como uma coisa mais natural e não com tanto sofrimento envolva-nos Senhor no teu amor e permita que cada vez sejamos melhores e em teu nome encerramos mais uma reunião aqui do nosso recanto da prece que assim seja a tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto